MÚSICA 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 Há cerca de 5 semanas ele esteve aqui no canal, em sua versão hatch, e agora trazemos esse na versão alongada, a sedã, é isso aí. Então se liga aí, que hoje é a HB20S 1.0 Turbo Diamond Plus Top de linha, nos mínimos detalhes. MÚSICA Olá pessoal, estamos a bordo do HB20S Daimon Plus Top de linha. Então o vídeo de hoje será aquela dinâmica já em rodagem, abordando as principais diferenças da versão sedã para a versão hatch. Que aliás, em vídeo anterior, que eu vou deixar os links aqui nos cards, para quem não viu, possa ver em detalhes, todo o aspecto interno e externo da versão hatch. Então aqui, na versão sedã, ele chega ao seu consumidor final em 4 versões, com 7 variações de valores, que eu vou deixar todas elas aí no canto da tela. E a gente vai batendo um papo. Então nós estamos, como eu disse, com uma topo de linha 1.0 Turbo. E o seu preço comercial parte de R$ 81.290. Esse modelo, ele está com a cor azul safiri, então acresce R$ 950, chegando ao R$ 82.240. E o carro realmente é bem equipado e bem recheado de predicados aí para convencer muita gente. Então vamos começar pelo aspecto externo. Então ali pela frente, nós temos a mesma frente da versão do hatch, não tem alteração. É um conjunto ótico com parábola de longo alcance, com lâmpada halógena, e também recebe a luz de assinatura de circulação diurna. Abaixo, nós temos farol auxiliar com parábola de longo alcance. A sua grade, na versão topo de linha, recebe uma moldura cromado e o formato de hashtag ali do grafismo da grade. Percebam que na versão turbo, ela é interculada, a turbina é interculada. Então nós temos o radiador principal do carro e também o radiador de intercule para arrefecimento da turbina, que é bem bacana isso. Vindo aqui para a lateral, nós temos as rodas, modelo Vortex, aro 15 e biton com a face polida. O seu entre-eixos é de 2,53m, é o mesmo da versão hatch, que cresceu 3cm em relação à versão anterior. O seu comprimento aí sim, cresceu bastante, ficou com 4,26m, são 32cm a mais que a versão hatch, para dar um bom volume ao porta-malas. Tem 475 litros, são 175 litros a mais que o hatch, que tem 300 litros. O tanque tem 50 litros e o estepe é roda de ferro fina, de rodagem temporária. O retrovisor recebe indicação de seta e rebatimento elétrico por comando, e as maçanetas nessa versão topo é encromado com acesso facilitado, com chave de presença. Indo lá para trás, nós temos as lanternas Clear Vision, bipartida invadindo bastante a lateral do carro, que ficou com um efeito luminoso bem legal. E também visual, ela é embutida dentro do metal, então ela não tem ressalto, é totalmente plana com a aerodinâmica do carro. Ela recebe só grafismo ali do lado direito, TGDI, dando referência ao motor turbo. Nós temos sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré. E vindo aqui para dentro, nós temos algumas diferenças visuais em relação ao hatch. Então aqui, o Diamond Plus Sedan e o Diamond Plus hatch, é o mesmo carro até a coluna B, só vai mudar da coluna B para trás, que é a longa traseira. Então aqui dentro é tudo igual, a não ser por alguns detalhes de tom, de cores. Então toda linha Sedan, ela é toda no tom cinza claro, então é tudo aqui é mais claro, que na versão hatch é em preto. E também aqui, ele recebe o acabamento em preto piano, sempre assim, que no hatch ele é em azul, como vocês puderam ver no vídeo anterior. Então as versões de entrada do Sedan, vem em tecido cinza claro. E aqui na topo de linha, vem esse couro, bem clarinho mesmo, quase branco. É exclusivo da versão Sedan, que na Diamond Plus hatch, vem naquele dark brown, aquele marrom sela de cavalo. Então aqui eles optaram para todo visual bem claro, clean mesmo. A sua multimídia é de 8 polegadas, inclusive com pareamento com Android Auto e Apple CarPlay. Inclusive mais cedo eu fiz uma simulação lá na funcionária, que vocês vão ver o pareamento e a qualidade do som. Bacana né? É um som realmente com bastante qualidade. Ele é um som assim, eu diria, justo, tá? Ele é uma qualidade para você escutar dentro do carro. Ele tem bastante volume e bastante agudo. Ele não tem tanto peso não. Mas assim, é condizente com a categoria. É um som para você escutar realmente numa boa. Ah, e o bacana também, que a mídia, a gente favoritou aqui um comando. Então apertando aqui, ele me dá a imagem lá da câmera, né, traseira. Isso vem a eliminar pontos cegos. Porque a gente tem uma visão do que está acontecendo, do carro que está vindo lá atrás, bem ampliada. Que você jamais teria olhando pelo retrovisor central e pelas laterais. Então aqui ele é com amplitude, ó. Então é bacana, você pode viajar na rodovia com o tempo todo, com essa imagem virtualizada, né, do retrovisor. Que é bem bacana. O ar-condicionado, ele é digital, na versão topo. Que vem aqui com o display, como vocês puderam ver. Que ele vai indicando o fluxo de ar, temperatura. Ele não tem modo automático. E tem aqui algumas teclas físicas também. De desembaçar o vidro traseiro e o para-brisa. E a rolagem do carro, ele desenvolve bem. Ele é confortável. Então aproveitando que estamos falando já, né, de desempenho. O que nós temos debaixo do capô é o motor da família Kappa 1.0 Turbo TGDI de 3 cilindros. Com 120 cavalos e 17,5 kgfm. Isso tanto faz a gasolina ou o etanol. O seu consumo na cidade, segundo em metro com o etanol, é de 8,2 km por litro. E na estrada é de 10,2 km por litro. Já a gasolina na cidade, ele faz 11,8 km por litro. E na estrada ele faz 14,2 km por litro. Esse motor, ele é bem evoluído. Ele tem duplo comando de válvulas, com variação de fase, tanto na admissão, quanto na exaustão. E os comandos são tocados por corrente. E a injeção é do tipo direto de combustível. Para ajudar o motor, nós temos um câmbio de 6 velocidades com conversor de torque, que empurra bem, viu? O HB20S, que tem 1.086 kg, que ele é apenas 15 kg a mais que a versão hatch. Então ele fica ali no fator de peso-potência. Na casa de 9 kg, a tocada dele, ele vai ser sempre, assim, bem esperta, eu diria. Mas esse fator de 9 kg, deixa ele com uma aceleração linear. Apesar do turbo entregar o torque numa pancada, ele cresce rapidão, mas linearmente. Até comparado com o motor gama, o aspirado 1.6, eles são muito similares. Então, para aquela pessoa mais tradicional, que não gosta, assim, de tanta novidade, e queira o motor mais tradicional na linha, dá para ir na versão 1.6 gama, que lá ele tem 130 cv no etanol e 123 cv na gasolina. Então aqui nós temos 120 cv com 17,5 kg. No 1.6 gama, a gasolina, nós temos 123 cv com 16 kg de torque. Então ele perde no torque. Então se equiparam, viu, fica muito parecido mesmo. Só a tocada dinâmica do motor turbo, que vai ser mais esperto de saída de sinaleiro. Que ele vai te entregar o torque todo já em 1.500 rpm. Então aí você vai sentir a diferença. Mas na rodovia viajando, não. Eles vão ficar equiparados e você não vai sentir diferença, não. O conforto aqui dentro é tal qual no hatch. Então até simulei e sentei ali atrás, nós temos ali um palmo bem aberto, de distância do meu joelho para o banco, eu que tenho 1,70 m. Nós temos 4 dedos de distância da minha cabeça para o teto. Nós temos cinto de 3 pontos para todo mundo, né, apoio de cabeça para todos. Sistema de Isofix para a cadeirinha de crianças. Nós temos 4 airbags de série, isso é em todos os modelos, então são os dois frontais e os dois laterais. E também eletrônica ao seu favor, nós temos controle de tração e estabilidade, auxílio de partida em rampa. Nós temos também no topo de linha, 4 diferenciais. Então assim, além dos bancos e rebatimentos retrovisores, nós temos a parte de ACC. Então nós temos aqui o alerta de faixa, que quando habilitado, fica verdinho aqui e você viajando ele está lendo a faixa. Então se eu tento comer a faixa para o lado de dentro, ó, ele me alerta e pisca. Para o lado de fora também, ó, alerta e pisca. Então se eu dou pisca que eu vou sair da rodovia, ó, ele não me critica, aí ele entende que eu quero sair mesmo. Então isso é bacana, te ajuda. Nós temos aqui o auto start stop, né, que quando você para num sinaleiro ele vai desligar o motor para a economia de combustível e também o alerta de colisão com frenagem de emergência, que quando habilitado ele vai lendo aqui a via. Então em baixas velocidades, até 50 km por hora, por distração do motorista, se você não freia e vai chegar no anteparo, na traseira de um carro, o carro chega a frear totalmente, evitando essas pequenas colisões de saída desse sinaleiro. Que isso aí é útil, viu? Então isso vem sempre na versão Diamond Plus, topo de linha. A direção, ela é com assistência elétrica, então em manobras ela é extremamente macia. E na rodovia ela vai ficando mais firme, que passando segurança. E nós temos regulagem tanto de altura, como de profundidade. A suspensão na frente é do tipo Mark Perce, e atrás é eixo de torção. Então eu estou aqui, ó, a 90 km por hora. Vamos dar um golpe do volante para ver? Vamos lá? Ó, o controle de tração, cara! Ó, 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 baixou para 67. Então assim, ó, dá para perceber bem. O vídeo aí vocês vão perceber. Então a carroceria, ela inclina bastante, tal qual no hatch. É o mesmo comportamento, viu? Não tem diferença não. Então ela tem aquele efeito de memória, então você percebe que ele está entrando no alço de loop, então tem que tomar um pouco de cuidado. Só que o controle de tração, ele está bem presente. Então ele fica freando o carro, distribuindo a vetorização, deixando o carro alinhado. Mas você percebe um pouco de falta de segurança, assim. Mas o carro não vai se desgovernar, porque o controle vai te ajudar demais. Mas é bem tal qual a percepção que eu tive no hatch. É uma suspensão bem macia, voltada para o conforto, para absorver, levar tudo pela frente. Eu até mais à frente, vou pegar um cascalho para a gente entender melhor. Então assim, lá tem um pouco de efeito de memória, mas você entendendo isso e a eletrônica está ajudando, você vai ficar com o carro bem na mão. Ó, vamos pegar então aqui uma estrada de poliédrico para a gente perceber o isolamento acústico. Ó. É, legal, viu? Ele tem um isolamento acústico. Você percebe o rodar, né, dos pneus que invade um pouco a cabine, mas nada que incomode, não. Vamos ver a questão de direção, alinhamento dele, vamos ver? Vai alinhadinho. É. É, só um pouco realmente o isolamento acústico que passa aqui para dentro da cabine. Que ele não é um carro de categoria premium para ter um isolamento acústico maior. Então os vidros são mais finos. Nós não temos assim, tanto isolamento. Mas, está bem razoável. Então ó, a suspensão dele, como eu disse, o comportamento aqui. Ó, ele chega a dançar. É bem macio. Tá? É o mesmo comportamento do hatch, viu pessoal? Para ficar bem na ênfase aí. Ó, pegando aqui um trecho de estrada de chão. Então ele também se comporta bem, viu? Ó. Puxa, cara, gostoso. Ó, na curva de nível. Ó. Então ele não é um carro off-road, não. Mas, tem 16 centímetros do solo, tem boa altura. Dá para ir de boa, que não vai raspar embaixo, não. Então até vou aproveitar que eu estou numa área rural, que é segura. Vou decolar o drone ali na frente, para vocês terem uma imagem do carro externa. Eu estou até com o pé atrás com esse drone. Já tivemos dois acidentes aéreos com ele. Então estou evitando aí grandes centros com ele. Em área mais remota é mais seguro. Então vocês vão tendo aí, vão acompanhando. As imagens externas do carro. E o prazer de dirigir do carro é gostoso. O H dele é boa, tem boa visão. A área envidraçada é boa, se repete tal qual no hatch. Então assim, realmente, vale a pena, viu? Vale a pena você conhecer a versão sedã aqui do HB20. Ó pessoal, eu vou repetir o teste do controle de tração e estabilidade no trevo. Com aquele sistema de a gente fazer com ele habilitado e desabilitado. Para vocês entenderem quanta diferença dá o sistema de controle de tração habilitado ou não. Só esperando passar os carros aqui. Ok, então com o sistema habilitado, vou fazer um load control para arrancar forte. Pé na lata, ok? Ó, larguei. Ó, ele patina um pouco. Entra, ó, dosando. Tranquilo, tranquilo, vem na mão. Ok? Agora, vamos repetir o teste com o sistema desabilitado. Da mesma forma, load control, pé na lata. Foi! Ó como ele entra, cara. Ó, ó, que tá espalhando. Tá espalhando. Ó, caraca, velho. Ha, ha! Ó, dá para perceber bem. Gente, é notável, né? É notável, fica no vídeo. Então, no primeiro tempo, com o controle de tração e estabilidade habilitado, o carro entra tranquilo. Pacato, dosando, querendo desgarrar, mas entra cavando para dentro. Compensando a aceleração, tranquilo. No segundo tempo, com o sistema desabilitado, muda tudo. O carro fica divertido, entra cantando o pneu, espalhando bastante de frente. Que isso é bom, ele é previsível. Então, ele sai de frente e você compensa aqui na direção. Ele vai compensando um pouco, trazendo ele. E ele vai espalhando de frente. O ruim mesmo é quando ele escapa de traseira. Que daí ele roda, tu vai para o mato. Então, escapando de frente, é só você tirar o pé do acelerador que ele retoma a trajetória. Ali eu deixei o pé na lata o tempo todo. Então, assim, como é em baixa velocidade, é tranquilo, dá para fazer, é um trevo. Né? Então, mas dá para perceber bem o quanto o sistema de tração e estabilidade é importante no veículo e deixa ele bem na mão. Foi! Bem, chegamos ao final de mais um quadro, testamos. Onde o carro da vez foi a HB20S Diamond Plus, topo de linha. Então, esse vídeo aqui, ele veio complementar os dois vídeos anteriores do HB20 hatch, na versão compacta. E vocês puderam comparar o que o sedã tem em relação ao hatch. Então, assim, as minhas percepções de dinâmica, de aceleração, suspensão, 0 a 100, puxada, é a mesma do hatch. Não mudou, não. Balanço de carroceria é o mesmo também. O conforto a bordo aqui é tal qual lá no compacto. Você não percebe que você está no sedã ou no hatch. É o mesmo espaço a bordo, o mesmo conforto. O que vai mudar aqui, realmente, é o porta-malas, que tem 475 litros. São 175 litros a mais que no hatch, que tem 300. O tanque é o mesmo tamanho de 50 litros, é tudo igual. E aqui, a vibe, a tocada, que deixaram no sedã, é tudo na linha clara, no cinza claro, que no hatch é em preto. E também aqui, o acabamento ao centro, em preto piano, que no hatch é em azul. E a forração no Diamond Plus é em couro, bem clarinho, que no Diamond Plus hatch é naquele marrom, dark brown, parecido com o cela de cavalo. Então, essas foram as diferenças mais impactantes, assim, visuais, né, do sedã para o hatch. Então, fica a dica, se você está procurando um sedã muito bem acabado, ergonômico, bom de dirigir, caprichado, diria, fica a dica. HB20S Diamond Plus, topo de linha, tá ok? Eu quero agradecer a funcionária, a Zendai, Hyundai, aquele Foz do Iguaçu, no Paraná, que nos cedeu esse carro para o teste de hoje. E agradecer a todos, que vêm acompanhando o canal Busca Play. E como de praxe, abraço de semana, hoje vai para Velber Sérgio, Márcio Xavier e Wagner Diógenes. Que os três vêm acompanhando o canal bem de perto e deixando suas críticas, elogios, sugestões, pedindo abraços. Então, tá aí, atendido o pedido. Então, querendo comprar, vender ou trocar de carro, acesse o nosso portal, o busca.com.br. Que há 16 anos, vem unindo compradores e vendedores. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. E nos acompanhe nas redes sociais, que todo final de semana tem vídeo novo para você. Valeu? Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho